eu erro aqui. Vá! Eu te pedi um ranhachi de novo Eu te pedi um ranhachi de novo Eu me matasse de novo Eu me matasse de novo Tu te mandasse de legal Se inscreva no canal. 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 Eu nunca vou mandar o seu like. Manda um beijo pra todo mundo e dá tchau. Tchau.